E aí, tranquilo? Você já ouviu falar sobre a Qoption? Então, a gente tá falando de uma plataforma de negociações onde você pode ganhar dinheiro utilizando gráfico binário. Cripto, moedas, forex, entre outros. E o melhor disso tudo é que você nem precisa comprar moeda. Você só precisa prever se o preço vai subir ou cair. Se liga aqui. Você também pode usar um multiplicador. Em outras palavras, você lucra mais e perde menos. Só que aí que tá, pô. Você tem que gerenciar bem esse dinheiro. Enfim, você quer começar a negociar na Qoption? Então eu tenho uma notícia muito boa pra te dizer. O valor mínimo da negociação é de apenas um dólar. Basicamente, você investe pouco e lucra mais. E o da hora é que você pode fazer tudo isso em casa. Tanto pelo aplicativo, tanto pelo site. E assim, se você quer começar a investir e não sabe por onde começar, vou te falar que a Qoption é a melhor opção. Então se eu despertei algum interesse seu, o link da Qoption vai estar aí na descrição e no comentário fixado. Valeu pela atenção e vamos pro vídeo. Desde pequeno, rodeado de problemas. Pra vocês, vocês olhos é algo incomum. Caçado eu venço aqueles que estão no meu caminho. Saibam que como eu, não tem nenhum. Relaxa que não pega nada. Vamos escutar essa garota. Você quer viver? Fica tranquilo. Te dá problema. A chance é pouco. Pois não existe ninguém mais. Hoje que a gente é gay. Então garota, não sai de perto hoje mesmo. Com os seis olhos ativados. Nada pode me tocar. Mas eu não pude prever aqui. Eu só gosto. Eu não previ o cara que acabou de chegar. Profurado no peito que nem sujeito. Como não sente sua presença. Quando eu tinha um erro falha eu te vejo. Um caçador de recompensas. Minha garota morreu. Sinto na na garganta. Ninguém a protegeu. Pelo menos terá vingança. Que conhece o vermelho e o azul. Mas esse é novo. Mas esse é novo. Mas esse é novo. Me fala quem? O peiticeiro, mas sou da imunidade. Só sempre vejo e eu. Se botei pra viajar, não me expostou. Me sou o azul e o vermelho. Cocho na palma da minha mão. Mando se eu tremei de medo. Me perdoa minha visão. Só quero um gojo. No caldo sem valor. Não precisa preocupar. Porque é hora que voltar. Esse garoto com o meu dedo do sucum. Pode trocar um instante pra eu testar. Em uma luta. Me come, não se preocupa. Só não derruba o meu bolinho. Já que o balão não tá assistindo. Eu vou me exibir um pouquinho. Quer saber se o sucum na vença. Garoto relaxa. No máximo me cansaria. Então não vi. Ei, cabeça de vulcão. Quem é você? Pode ativar suas pensões. Mas não me esquece. Quem é a mais forte? Aquela que domina. Aquela que domina. Se eu tirar o tapa olho. Eu te boto pra viajar. Te boto pra viajar. Mori e Okusha. São corajosos de invadir a minha escola. Barreira quebrada. Então eu vou acabar com isso agora. Talvez eu pegue pesar. Então vamos de novo. Rola o purple. Faz mais vazio o roxo. Eu fui chamado em Shibuya. Pra resolver outro caso. Se caso eu não tá a sério. Você equivocou, sou estranho. E se viz a minha volta. Eu acho que eu cuidarei. Re cabeça de vulcão. Não vai fugir dessa vez. Se eu ativar. Se a expansão de domina. Certeza que eu mataria todos aqui. Tá se confiando. Porque tem reféns. Mas sabe, isso não é problema pra mim. Acho que se matarem. Refeitos na minha frente. Vou perder a cabeça. Se estou enganado. Tenta usar esse projeto de cérebro. Eu venço bem, busso e domina ativado. Todos de uma vez. Me faz se vencer. Maldição desativa o seu território. Menos um. Menos um. Que quem é o próximo? Que quem é o próximo? Vou te mostrar como é que um cara talentoso faz. Com 0.15 viajar demais. Mas eu quero saber. Me fala quem é você. Porra o corpo do que eu juro. Você vai morrer. Então eu tô sendo celoso. Se não tem o que fazer. É igual. Tudo bem, eu vou esperar sentado. Pois confio na próxima geração. Não é porque eu tô celado. Que eu vou facilitar. Qual foi o culpo da pessoa? Difícil de segurar. Dia 31 de outubro. Saibam o que eu prometo aqui. Quando eu sair, eu fico. Meio sucura. Vai ter que gelo de mim. É um feiticeiro, mas só dá rei bonitão. Só simples beijei. Se voltei pra viajar, não me expostou. Me estou azul e o vermelho. Pocho na palma da minha mão. Maldição tremida e imenso. Te perdeu na minha visão. Só toro nojo. Todo cês olhou. Não precisa se preocupar. Porque olha quem voltou.